Música Oi gente, tudo bem? Então vamos lá pra mais um study vlog É, tô aqui com o carregador de celular na mão Mas tudo bem, é o que acontece Hoje é domingo Pra variar, né? Domingo é o dia de gravar A study vlog E aí Eu tenho um tema Pra apresentar amanhã Num ambulatório Que na verdade não é bem um tema É meio que levar quais são as causas De hipolatermia nos idosos Eu tenho uma ideia Dessas causas, tá? Então O que que eu vou fazer? Eu peguei o livro Eu resolvi hoje estudar por livro Porque eu tava com saudade de estudar pelo meu livro De clínica médico favorito Que é o Céssio Então eu peguei ele Já abri aqui no capítulo da Nefro Apesar do ambulatório ser de geriatria Como eu vou falar sobre hiponatremia Que é falta de sódio no organismo Isso é um distúrbio que é tratado e estudado na Nefrologia Então eu abri já aqui No capítulo de hiponatremia Na sessão de Nefrologia E eu vou ler isso aqui primeiro Que são bem pouquinhas páginas E daí a partir disso Eu vou construir Entre aspas Um material Que eu ainda não decidi Se vai ser Vai depender da quantidade de conteúdo Se eu vou fazer digitado Se eu vou fazer no GoodNotes Ou se eu vou fazer uma ficha À mão Vou construir um material Falando tipo O principal conceito As principais causas E a partir de pensar As principais causas Eu consigo Definir e explicar As principais causas Nos idosos Então Vou começar lendo aqui o livro E aí a partir daí A gente continua Bom, então vamos começar aí Sublinhando o livro Usei esse marca-texto Da Estabilo Eu amo os marca-textos Da Estabilo Eu gosto das cores Gosto muito, muito, muito Da durabilidade Então do custo-benefício, né? Porque eles Eu tenho a sensação Que eles duram muito mais Que outros marca-textos Que eu já comprei Nesse livro Então Que é o Céssio Eu sublinhei apenas O Crucial Do Crucial Do Crucial Conceitos Coisas-chave Porque eu estava buscando Buscando informações específicas Eu não estava Necessariamente Para estudar O tema Completo Eu estava buscando Uma informação específica E aproveitando Para dar uma revisada No tema Que eu já tive Numa matéria No semestre passado Então assim A intenção Não era pintar o livro Não era Aprender tudo Não era revisar tudo Era realmente Buscar esses conceitos Que estavam sendo pedidos Pelo meu professor Para que eu levasse eles No outro dia Aprende 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 Uma coisa que pra mim, no começo não fazia muito sentido, mas atualmente eu gosto muito, são esses fluxogramas e tabelas que os livros trazem. Eles podem parecer um pouco confusos e inúteis, mas na hora que você tá frente a frente com um paciente, por exemplo, eles são extremamente usáveis porque eles te dão um norte muito específico do que fazer, das condutas e como diagnosticar. Então atualmente eu sou 100% fã de prestar muita atenção nesses fluxogramas e tabelas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, acabei de terminar de ler o Céssio, só que eu achei que ele não deu as informações bem de uma maneira que eu queria. Eu vou usar mais a parte da introdução e uma tabela e um fluxograma, sei lá, um esquema que tem aqui. Esses dois eu vou usar pra montar esse meu roteiro lá, pra apresentar na aula. São as duas coisas que eu gostei. Mas aí eu vou dar uma olhada agora nesse livro aqui, ó, eu joguei o papel ali, depois eu pego. Que é o Medicina de Bolso do Massachusetts General Hospital. É tipo um livrinho que tem sobre tudo, assim, pra você carregar com você e se você tiver alguma dúvida, você tirar a sua dúvida. Ele é muito bom, tem muita informação útil e, tipo, a pronta entrega, vamos dizer assim. Então agora vou ler esse bebê aqui e é isso aí. Vamos lá. Tô buscando as informações, né? Tipo assim, eu quero construir um negócio, entendeu? Eu não quero pegar nada pronto. Apesar que ontem eu tentei dar uma olhada na internet, não achei bem coisas do jeito que eu queria. E talvez eu nem ache exatamente como eu queira. Talvez eu ainda vou tentar dar uma procurada em alguns artigos também pra complementar. Porque eu quero um negócio bom, assim. Vamos lá, então. Tchau. 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 Bom, agora eu decidi buscar alguns artigos pra envasar um pouco melhor o meu estudo, trazer coisas mais recentes. Geralmente eu busco no PubMed, que é uma das bases de dados mais famosas. Mas dessa vez eu resolvi buscar na Bireme. E aí é só você digitar o tema que você quer, o que você tá buscando. Na barra lateral ali tem vários filtros pra você meio que selecionar melhor o que você tá buscando. E aí a partir disso é só você escolher os artigos. Eu sempre recomendo que se você tá na dúvida se você quer ler um artigo ou não, você leia o abstract ou o resumo, né, desse artigo. É ali que você vai decidir se aquele artigo vale a pena ser lido ou não. É pra isso que esse resumo e abstract serve. É pra ver se aquele artigo é o que você tá buscando mesmo ou não. É pra ver se aquele artigo vale a pena ser lido ou não. E aí É pra ver se aquele artigo vale a pena ser lido ou não. Bom, li alguns artigos ali, escolhi algumas coisas e agora eu vou começar a produzir o material que eu queria, que eu falei pra vocês. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer no GoodNotes mesmo. E aí A gente vai conversando. Talvez eu não consiga terminar agora porque eu tenho um compromisso daqui meia hora e eu preciso me arrumar ainda. Então existe uma possibilidade de eu voltar depois com outra roupa, outra cara, outro tudo, tá bom? Não estranhem, mas é porque eu realmente tenho um compromisso e achei que talvez isso aqui fosse ser um pouco mais rápido. Mas até que tá bem tranquilo, tipo, eu tô aqui tem meia hora só, deu pra ler esse aqui, deu pra ler esse. Eu tentei achar alguma coisa no Harrison, mas também não curti, eu gostei dos artigos porque eles me abriram um pouquinho a mente porque são artigos mais específicos, né? Eles estão voltados mesmo pra população idosa e aí já ficou mais fácil, fez assim, ó. E aí agora eu vou produzir. Eu vou basicamente colocar a definição e esses fluxogramas aqui porque aqui tem todas as causas. E daí a partir daqui eu pinço quais são, eu tô olhando lá pra fora porque acho que tá chovendo. Enfim, eu pinço, a partir daqui eu vou pinçar quais são as causas dos idosos, né? Porque daí eu consigo saber a partir daqui. E aí é isso, vamos lá, vamos usar o GoodNotes. Então eu uso o GoodNotes 5, que é a versão mais recente, eu tenho um iPad Pro 11 e eu uso a Apple Pencil de segunda geração. Eu gosto bastante de usar, eu tô cada dia mais apaixonada, principalmente pela praticidade que o iPad tem no dia a dia. E na hora de estudar, fica tudo armazenado no mesmo local, você consegue carregar pra qualquer lugar. E com a Apple Pencil você tem aquela sensação, né? De papel, de escrever. Você tem liberdade pra desenhar, liberdade pra usar cores e assim por diante. Nesse caso eu realmente copiei o fluxograma do livro, adaptando um pouquinho aí pra minha maneira de escrever cada coisa, né? E fiz um fluxogramazinho aí à mão, que já me ajudou copiando, lendo e tal, a memorizar as causas e tudo mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, como eu explico pra vocês, eu fui e agora voltei e tomar banho e agora vou terminar de fazer o que eu comecei. O que aconteceu? Vocês viram ali que eu fiz aquele resuminho e ali tem essencialmente as coisas que eu tenho que falar, que são as causas. Mas tem, por exemplo, tem por exemplo, um remédio que causa, aí eu quero colocar qual que é o mecanismo de ação causador desse probleminha que eu tenho que explicar, entendeu? Então agora eu vou só complementar, eu vou ter que pesquisar, não vou achar nada pronto, eu vou ter que pesquisar realmente um por um pra poder ser ok. Mas eu acho que eu acho que eu vou fazer tudo no iPad, mas eu acho que eu vou fazer tudo no iPad e vou tirar print e depois só sublinhar os pontos importantes, que eu acho que vai ser mais fácil, mais rápido, porque são coisas assim bem detalhes mesmo e aí eu acho que assim vai ser mais de boas. Bom, então agora eu realmente fui no Google e coloquei as coisas que eu tinha dúvidas, alguns detalhes que eu queria pesquisar e fui realmente lendo, procurando, tirando print e acrescentando esses prints depois no GoodNotes. E lá é só ajeitar as imagens e sublinhar, sublinhar e tal, para memorizar mesmo. Ali eu consegui buscar informações sobre alguns remédios, consegui buscar informações sobre causas específicas e isso tudo eu acrescentei lá naquele meu material que eu usei para apresentar o tema para o professor. Não, a intenção desse momento não era realmente colocar isso na minha apresentação, era mais para complementar. Caso eu fosse questionada sobre determinado remédio ou sobre determinada causa, eu tivesse embasamento para responder, então eu sempre me preparo pensando em quais são as possíveis perguntas que podem ser feitas. Caso eu fosse questionada sobre determinado remédio ou sobre determinado remédio ou sobre determinado remédio ou sobre determinado remédio. Caso eu fosse questionada sobre determinado remédio ou 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 sobre determinado reméd Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vou mostrar agora o resultado pra vocês, né? Essa aqui é aquela primeira página que eu havia feito e vocês viram. Aqui tem um resuminho, assim, mais ou menos de como tudo funciona, os tipos, como fazer o diagnóstico, aqui algumas causas. E aí, pra cá, eu comecei aquela explicação um pouco mais detalhada, que eu falei que eu ia tirar os prints. E aqui é onde eu tenho algumas informações um pouco mais minuciosas, vamos dizer. E aí, já terminei. Era isso que eu precisava saber pra falar pro professor amanhã. É algo bem simples, a gente chamou de mini tema, então é bem simples mesmo, é só pra, tipo, complementar e tal. E aí ficou assim, não ficou bonito, eu sei, mas tem todo o conteúdo que eu preciso e eu consegui entender bem, porque eu li livro, eu li artigo, eu procurei guidelines, eu fiz minhas anotações, eu sublinhei, então ficou um estudo bem completo. Bom, acho até legal, né, mostrar aqui, meu tripé, enfim, mostrar aqui o estudo, pra ele ser bom e pra você aprender, ele não precisa ser bonito, ele não precisa ficar todo decorado, cheio de marca-textos e canetas e cores e letras bonitas. Ele tem que ser bom pra você, não interessa se ele vai ser bonito pra você postar uma foto ou não, ele tem que ser bom pra você. Então, esse também foi um dos meus intuitos em mostrar isso pra vocês, que nem tudo que eu faço é lindo, maravilhoso, perfeito, cheio de florzinhas e detalhezinhos e corezinhas, que eu também faço essa outra parte que não fica tão bonita, mas que funciona muito bem e que ajuda muito. Então, é isso, se você gostou desse estudo de vlog, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me deixar um comentário aí me contando o que vocês querem ver, o que vocês acharam, e é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.